Então, muito se fala sobre os brasileiros, dizem que os brasileiros são acolhidor, os brasileiros são muito felizes, parece que no Brasil não tem depressão E parece que os brasileiros tem muito tempo, porque os brasileiros estão sempre a fazer coisas, estão sempre na internet a fazer coisas Então o vídeo de hoje é sobre isso, então se você já tem uma opinião formada sobre o Brasil, comenta aqui E se você é brasileiro, comenta aqui se você gosta de morar do Brasil, se você quer sair do Brasil E não esqueça também de comentar qual é a região onde você mora, tá ligado? Salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se inscreva já nesse canal e ajude esse canal a chegar na meta de 6 mil inscritos antes desse mês acabar E torne-se um Cleiton, Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo aos membros do canal, vocês são top Muito obrigado ao Valo Tavares, muito obrigado ao José Carlos E se você também quer se tornar membro aqui do canal, o link está aqui na descrição E são por apenas 5, 5 reais, você vai te acessar o conteúdo exclusivo que eu estou a preparar Toma! Já vai ter conteúdo exclusivo que não seja membro Mas, se você não pretende ser membro, mas você quer ajudar esse canal, não se preocupa, não tem nada a ver com o dinheiro É só você deixar like nos vídeos e sempre deixar um comentário, isso é a melhor ajuda que você pode dar Você quer saber como é esse canal? Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo daqui do YouTube Que é, sem mancha, QQQ3, 2, 1 e 3! Fala galera, tudo beleza? Beleza! Mais uma vez vocês estão no vídeo para esse canal E galera, como muitos de vocês estão me pedindo para fazer a parte 2 da entrevista Eu decidi hoje gravar com o meu amigo Romerim Só para eu chegar aqui a qualquer momento E eu vim hoje aqui com a camisa do Brasil, né, para representar E de agora, eu, eu, acredito no próximo ano Próximo? Não, próximo ano Em dezembro, eu pretendo adquirir uma camisa do Brasil Quando, né, acho que até lá as coisas já vão estar um pouco mais favoráveis do meu lado aqui Então, mas uma peita do Brasil, a nova mesmo Aquela de gula azul e que tem lá a estampa da onça pintada Então, eu quero muito, eu estou juntando dinheiro para comprar E para andar a gravar com ele aqui no canal Também para andar com ele, porque eu gosto muito dessa camisa Então, será só isso? Acompanha aí, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Se quer acompanhar mais vídeos Tamo junto, valeu E é nóis É nóis Feira de feira Feira de que? Camisa do Brasil, né, para representar Acompanha aí, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Se quer acompanhar mais vídeos Tamo junto, valeu E é nóis Eu sou o meu único amigo brasileiro Oh, ele já fez amigo ainda agora Amiga do Brasil Amiga do Brasil Oh, sim? Vocês conhecem o Neymar? Sim Não, quem não conhece o Neymar? Um negro se lembra de brasileiros Eles são maravilhosos Oh, muito obrigada Eu quero muito comer paçoca, sério mesmo Sim, sim É, é o tipo de comida O Brasil é uma bebida É tipo de comida Desert O que é? É uma coisa que é muito pesada? Não É tipo de pinaa buta Oh, é uma pinaa buta, o que? E aí? Vamos, você não pinaa buta, é amiguinha Sim É um grande Obrigada É um grande 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 E eu acho que é um grande É um grande E aí, você vai ver se inscrever não? É um grande Ahahahah Sim. No Brasil tem prédio no disco. Sim, no Brasil tem carnaval. O carnaval aqui também é em fevereiro. Sim. Eu sei do filme sobre a perda. Sim. Você gostou? Sim. Qual a rating de 10? O Brasil tem bons jogadores. Sim. No Brasil tem muitos skatistas. Sim. Quem não gostaria de visitar o Brasil? Sim, claro. Eu quero visitar o Poké Cabana Palace. O Brasil tem um pão de queijo? Pão de queijo? Chegada de pão de queijo? Ah, eu acho que tenho. Você gostou? Não lembro o que eu tinha, mas eu gostei. Calma, eles vão dar pão de queijo todos. Você tem? Tem carne? Não. É tipo um pão de queijo. É muito bom. Eu quero provar? Não sei. Não sei. Eu não posso abrir com os meus anjos. Ah, eu acho que tenho um pão de queijo. É um pão de queijo? Ah, é bom. É um pão de queijo. Não, todas as pessoas acham que comem paçoca falam muito bem da paçoca. Se liga, paçoca, velho. Tá fazendo sucesso aqui. Todo mundo tá gostando da paçoca, velho. Você é louco, velho. Tem outro cara. Todos eles não são educados. Não. Então, eles são educados desse jeito? Certo? Não, não. Não, não. Isso é coisa. É uma coisa. Um sábado. Não disse isso. E todos são igualmente inteligentes, eu estou dizendo que aqui não estamos tão educados Não, mas é verdade Então, você quer dizer que em algo tipo de subjetos, você sabe como... Tipo, alguns americanos acham que a América é o único país do mundo Ok, isso é legal Vocês sabem disso? Eu não sei de onde eles sabem, mas eu sei, é lindo, é onde Rio, Di Canero e Rio Provavelmente não Ah, todos conhecem o Di Canero Você conhece algo sobre o Carnival? Sim, a statue, sim Eu conheço isso por causa do filme Rio Sim, o filme Rio É o filme Rio É o filme, é o filme O que você gostou do Brasil, tipo, o soccer, os homens... Ah, eu não sei, eu tenho um tipo de jovens A voz? Você acha que os homens são sexys? Você acha que os brasileiros são sexys? Sim? O que vocês acham que os homens são sexys? Eu posso dizer uma palavra ruim, então eu tenho uma visão Sim, sim Ei, isso é legal Sim, as homens aqui tem... Eu ouvi que eles tem uns grandes homens Eu ouvi que vocês tem uns homens Eu ouvi que vocês tem uns homens Sim, é um homens Sim Você nunca gostaria de ir visitar o Brasil? Não, no Brasil tem muitas mulheres bonitas e gostosas também Onde? Rio Você conhece Rio? Rio de Janeiro Sim Sim Vocês de Brasileira? Sim Sim Você tem uns homens Você tem uns homens Você tem uns homens? Você tem uns homens? Você tem uns homens? Me conhece? Me conhece? Me conhece? DJ Bacom DJ Bacom Um novo youtuber Então se inscreve para mim Para todos os brasileiros Check isso Eu sou um brasileiro Eu estou no Instagram Dope é KJ DJ Bacom ITS KJ Vamos lá mano Muito obrigado mano Eu tenho você mano Eu aprecio isso Eu aprecio isso Calma ele está com uma peita Calma aí Calma aí Vamos lá mano Eu pensei Muito obrigado mano Eu pensei que estava escrito Brasília Sério meu Eu tenho você mano Eu aprecio isso Muito obrigado Muito obrigado Um Eu tenho um amigo Que foi nascido em Brasília Uau Você conhece a cidade? Rio Não de verdade Não de verdade Vai falar por causa do filme Rio Isso é dope Eu não tenho ideia Soccer? Soccer é uma coisa boa Não não Futebol é uma coisa muito positiva do Brasil Ele tem muita pobreza Você quer ver uma entrevista também? Você vai ver Então qual o nome você é? Cathy Amara 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 Beato com o nome Que tu acha de que é para o Brasília? Brasília? Eu, pessoalmente, fui com o cara brasileiro antes Eu fui com o cara brasileiro Ainda bem que ela não ficou com uma má imagem Sim, nós estamos tranquilos Nós estamos tranquilos Eu sou amigo do cara brasileiro Ele é muito bom Ele é muito puxado Mais puxado que o cara Não, os brasileiros não são muito tranquilos assim Definitivamente Provavelmente Rio Eu quero dizer, sabe, os lugares básicos Vocês conhecem alguém famosa do Brasil? Não Neymar Mas claramente não tem campanha de futebol Vocês conhecem o DJ O que é o nome? Alok O DJ Alok é muito famoso Ele é muito famoso O presidente? Não, eu não ouvi dele Infelizmente Ele faz algo engraçado Ele diz Ele diz Você sabe que você não sabe Você pode fazer isso? Ele diz E ele diz Você pode fazer isso novamente? Sim Forte abraço Eu não sei o que é muito engraçado Eu acho que eu conheço uma palavra Eu ouvi uma música em português Eu não sei o que é É funk É funk Nossa Não, não Assim você me mata Essa música ficou muito famosa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Rapaziada Não, não 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 Então O que é que vocês acham tipo do Neymar? Vamos falar do Neymar É mentira Não vamos falar nada do Neymar Agora Minha opinião pessoal O que é que eu acho do Brasil? O Brasil é top Eu gosto muito do Brasil Eu gostaria de visitar o Brasil um dia Está nos meus planos É uma camisa original dubra da seleção brasileira Visitar o Brasil Visitar Poca Cabana Palace Que tiver aí grana sobrada Que é patrocinar o papai Já sabe Então se você veio no canal através desse vídeo Se inscreva nesse canal Para ajudar o canal A atingir a marca de 6 mil inscritos E para você continuar Acompanha esse conteúdo aqui top E se você quer ser membro 5 reais cara 5 reais Para ser membro Para você ajudar esse canal aqui E para você me ajudar aqui Está ligado? E já estou a preparar alguns conteúdos assim Mas pronto, 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 pronto E se você não quiser ser membro Mas você quer acompanhar o canal Quer ajudar o canal É só deixar o joinha E sempre deixa assim um comentário legal Do tipo Ah, você é muito lindo Albino Eu estou apaixonada Estou apaixonado E... Mentira Pode comentar o nome da tua cidade de sempre Ou... De onde você está assistindo Se o vídeo está assistindo A partir do celular A partir do computador Se estás em casa Se não estás em casa Então é isso E... Partilha lá com as outras pessoas E... Tamo juntos Até o próximo vídeo Hum... Deus abençoe você e tua família Tchau Tchau Tchau